Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem ainda não conhece o meu canal, sejam bem-vindos. Gente, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma progressiva caseira de maisena. E vou estar falando pra vocês se realmente dá certo, se funcionou, se eu gostei ou não. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Então já vai deixando seu like aí e vem comigo. Tchau, tchau. Aí, gente, como vocês podem ver, né, meu cabelo tá com chapinha, né, mas já faz dias que eu lavo meu cabelo. Então tá aí esse cabelo bem detonado mesmo, precisando de uma boa hidratação aí, de lavar, né. Então como vocês podem ver, eu mostrei pra vocês o meu cabelo, como que tava. Primeiro a gente vai lavar o cabelo com shampoo, né, pra tá limpando aí todo o cabelo, pra gente tá podendo passar, né, a nossa misturinha de maisena. Depois, gente, com o cabelo lavado apenas com shampoo, né, fui e desbaracei todo o meu cabelo. Vocês podem ver que ele tava bem desembaraçado mesmo. Eu dividi ele e fui desembaraçando, né, pra mim conseguir aplicar, né, o produto. Depois do cabelo desembaraçado, né, comecei a aplicação aí da nossa progressiva pra vida, né, fui passando aí por todo o meu cabelo. Eu não separei mexinhas por mexinhas, né, mas fui passando aí por todo o meu cabelo, como vocês estão vendo. Depois, gente, com o que eu passei por todo o cabelo, eu deixei por 30 minutos, tá, e depois eu fui enxaguar. Aí enxaguei bem, tirei todo o produto do cabelo e depois finalizei com um condicionador e enxaguei novamente. Depois de ter enxaguado todo o meu cabelo, né, eu dei uma secadinha e depois eu fui desembaraçar todo ele novamente. E pronto, gente, aqui o meu cabelo já tava desembaraçado, né, eu mostrei pra vocês como que ficou, né, ele tava já super macio, né. E aí depois eu fui passar um pouco de secador, né, pra secar um pouco, não sequei 100%, né, mas foi só um pouquinho pra agilizar, né, pra mim mostrar pra vocês. Então, gente, eu não consegui mostrar o resultado pra vocês, tá, é ontem, hoje é outro dia, tá, não deu porque eu tava esperando meu cabelo secar, eu dei uma secada nele, mas não 100%, né, tava esperando secar mais, tava na minha mãe, né, eu fiz lá. E aí eu tive que descer pra casa, aí chegando aqui eu tive que dar banho no Kevin, quis mamar, tive que fazer outras coisas aqui em casa, e acabou que não dando pra gravar, porque aí depois escureceu, ficou de noite, e eu não consegui mostrar o resultado pra vocês, tá. Mas eu tô mostrando pra vocês o resultado aqui, ó. Gente, eu tive que passar a chapinha um pouco, tá, porque ele ficou bom, ele alisou, assim, gente, não aquela coisa, né, eu não gostei, assim, muito do resultado dele, tá, eu tive que passar um pouquinho de chapinha, um pouquinho de prancha, tá, pra tá abaixando um pouco, né. Como já é outro dia, então não vai tá, assim, lisinho, porque eu fiz coque, né, pra dormir e tal, então ele tá meio ondulado, mas eu gostei muito, assim, que ele deixa o cabelo bem brilhoso, sabe, e bem macio, então eu gostei desse resultado, tá vendo como ele tá brilhoso, eu gostei bastante, mas em questão, assim, de fazer e não precisar passar prancha, eu não gostei, porque não ficou muito bom, não, sabe, eu senti a necessidade de passar a chapinha, tá, então essa aqui não ficou, ó, mas tá bonito, tá brilhoso, sabe, eu vou mostrar agora pra vocês aqui atrás. A gente vai virar aqui atrás pra vocês verem, ó, como ele tá, ó, que tá bem macio e brilhoso, né. E aí eu gostei desse resultado, né, mas como eu falei pra vocês, tá, com a prancha, tá. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom. O teste é na casa de vocês, quem sabe, né, porque cada cabelo é um cabelo, no meu cabelo não, assim, não gostei muito do resultado, mas com a chapinha, né, depois eu achei muito bom, porque ficou brilhoso e ficou macio o meu cabelo, tá. Então eu espero muito que vocês tenham gostado, deixa seu like também, se inscreve se é novo por aqui e não esqueça de ativar as notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui do canal, tá bom. Então é isso, um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.